Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, nega a fé. E é pior que o infiel. Amém? Amém. Irmã, que mensagem podemos tirar desse belo versículo? Ah, que a gente deve ajudar o próximo e principalmente a nossa família. Exatamente! A família! A família é o bem mais importante. A família tem que estar unida. O marido e a mulher principalmente. Porque assim, unidos, eles têm um exemplo para que seus filhos possam seguir. Irmãos, quando a família fica unida, a casa fica forte. A casa forte é uma... Licença. Gente, desculpem o atraso. Será que eu posso participar disso tudo? Mas claro, Augusto. É uma honra tê-lo aqui. Você é super bem-vindo. Por favor. Obrigado, tudo bom. Licença. Onde foi que eu parei? Que a família unida faz a casa forte. A família unida, ela exala uma união que chega perto do coração de Deus. E o coração de Deus, pulsando com o coração da família, faz com que a gente cultive o melhor sentimento do mundo. O amor. Pra isso que estamos aqui. A família forte, unida, sempre junto. Ô, Vicente, você já encontrou alguém pra substituir o André? Ainda não. Na verdade, nós fizemos pouquíssimas audições. Pelo jeito, o Biri vai acabar tocando com a gente no programa. Calma, gente. Eu tô aqui só pra ajudar nos ensaios. O Arthur não quer que seja eu. Vocês sabem. Ele prefere que seja alguém da idade de vocês. Já sei. Ele pode se passar por uma criança. Claro, Felipe, isso é ideal. É genial. Uma criança com essa cara de adulto. Chega de inventar disfarce fantasias. A gente já teve problema demais com isso, né? Licença. Sabrina? O que você tá fazendo aqui? Eu vim fazer a audição pra baixista da banda. Ué, você já veio aqui fazer a audição pra vocalista, não é? Sim, eu mesma. Mas peraí, Sabrina. Desde quando você toca baixo? É, eu não toco. Mas como você quer fazer a audição pra ser baixista se você não sabe tocar o instrumento? Vocês já vão entender. Eu só preciso que me deem uma chance. Fica à vontade, Paola. Oi. Filha? Não vai falar oi pra visita? Vou pro meu quarto. Desculpa, Paola. Não tem problema. Eu vou lá ver o que tá acontecendo com a minha filha. Tá bom, pode ir. Só um minutinho. Isabela, por que que você tratou a Paola daquele jeito? Já dei os meus motivos. E que motivos nobres, né? Eu acho. Se eu não gosto e não confio na pessoa, fazer o quê? Não sou obrigada. Eu não gosto desse tipo de comportamento aqui em casa. Não consigo ser educada com gente desse tipo. Desse tipo como? Falsa. Eu acho que você julga demais as pessoas. Ela não me parece tão boa pessoa quanto aparenta. E olha que meu sexto sentido nunca falha com esse tipo de coisa. Ah, exagero seu. Mãe, se ela fosse tão boa pessoa assim, ela não teria escondido todo esse tempo que a dona da gravadora concorrente teria liberado o André quando a gente pediu. A Paola é uma mulher de negócios. Ela deve ter as suas razões. Razões nada boas, né? E ó, nem adianta tentar me convencer ao contrário, porque não vai rolar. Me desculpa por isso. Não, não tem problema nenhum, Rebeca. Ela não devia agir assim. Ah, normal, né? Sabe como são os jovens. É, tem razão. Então é melhor eu ir embora, né? Mas por quê? Ah, pra não atrapalhar a sua filha, né? Não, imagina. Fica, Paola. A Isabela tem personalidade forte, mas já já passa. Ah, eu sei como é. Como assim? Não, é que deu pra perceber esse jeito dela nesse pouco tempo. Ah, entendi.